Finalmente assisti a esse filme, que é simplesmente uma das sequências mais aclamadas de todos os tempos. E é óbvio que eu tô falando de Gato de Botas 2. Brincadeiras à parte, se tem algum filme que ninguém fazia questão que existisse, era esse. Vamos ser honestos, o primeiro era legal, mas não era grande coisa. Só que aí veio essa sequência pra entregar muito além do que qualquer um poderia esperar. Começando pela animação, que pega essa técnica do Aranhaverso pra criar esse aspecto de ilustração de livro. Além de deixar tudo lindo e com umas transições fantásticas. O enredo também tá sensacional, dando muita maturidade e profundidade pro gato. Porque agora ele está na sua última vida. Ele já morreu oito vezes e agora, pela primeira vez, ele precisa encarar a sua mortalidade e reavaliar o seu status de lenda. Até que ele descobre que existe uma estrela cadente perdida numa floresta que pode conceder um último pedido. O filme tem três vilões, todos perfeitos, porque eles são extremamente interessantes e conseguem manter uma sensação de perigo constante pro protagonista, que é um que um vilão tem que fazer. Aliás, o filme tem um monte de personagens, mas ele nunca sofre com o excesso deles, porque todos eles são bons. O grande destaque, com certeza, é o lobo que dá um arrepio na espinha toda vez que ele entra em cena. Pra mim, uma das grandes qualidades das animações da Dreamworks, desde sempre, é a falta de medo deles em apresentarem temáticas mais adultas. Como, por exemplo, o gato de botas tendo um ataque de pânico após ser confrontado pelo vilão. E é isso aí mesmo, não tem piadinha ou alívio cômico pra aliviar a tensão da cena. É um momento bem sério e que não tem medo de ser pesado demais pras crianças. Mas, enfim, é o melhor filme da Dreamworks desde Shrek 2. Ou do Como Treinar o Seu Dragão 1, agora eu fiquei na dúvida de qual dos dois é melhor. Enfim, é um filmaço, assistam. Então, vamos lá.